No vídeo anterior, foi postado de madrugada, agora são 11 horas da manhã, vídeo novo estriciano, tô no aeroporto, tô indo no sentido Recife, queria dar um recadinho pra vocês no vídeo anterior, pra quem tem uma casa, São Paulo, né, chama aí no WhatsApp, é o Vesgo que tá no nosso marketing aí, cuidando dessa parte, eu esqueci de deixar o WhatsApp dele. Então, mano, você tem uma casa em São Paulo, uma casa com piscina, uma casa que cabe a muitas pessoas, ou, sei lá, um apartamento top aí, quer emprestar pra gente, quer alugar mais barato, o WhatsApp do Vesgo tá aqui, curte o vídeo, tamo junto, vou espirrar agora, é massa. O cara meteram a cor no Camaro, mano, esse era o Camaro do Munoz Mariano, aquele Camaro amarelo, é o mesmo, é o real, não é tipo, é o mesmo Camaro, não, é o mesmo Camaro do Munoz Mariano, pega a visão, chama o a cor, hein, pega a visão, e olha quem nós vai trocar a cor, fãs, XJ6, mano, será que vai chamar a cor que nós vai meter, ela já tá ao black, as peças, né, roda ao black, ao black, já mandei pintar aqui o pedal ao black, tá tudo black, mano, então pra meter uma cor, daí vai trocar a cor daqui, cor do tanque, cor daqui, e bora bugar, mano, acho que vai bugar, hein, Félos, qual cor eu boto, hein, qual que vocês acham? Marronzinha? Amarelo? Qual a chance, Félos, acompanha. Olha isso aqui, esse preto aqui, mano, o que será que vai vir na Hornet, hein, pai? Ah, na XJ, é tanta moto, e a Hornet eu já vou encomendar a cor daqui também, mano, então você que tem um carro, tem uma moto, quer trocar de cor, brota aí, mano, só brota, né, perto de casa aqui, bom que é pertinho de casa, pertinho, qualidade dos caras aí, plus art, design, só brota. Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão, revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão, shape inexplicável, com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver, meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolês, vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei, se hoje meu shape virou atração, isso é resultado... Obrigado, tamo aqui, mano, tamo vendo as motos agora, mano, o cara meteu uma Ripsona, é a Burgma aqui, pai? Burgmazinha? Elite. Elite, quanto tá uma moto dessa? Essa aí é um... Os caras tão roubando pra caramba essas motinhas, né, eu fico vendo aí no Facebook os caras roubando, olha essa aqui, filha, vai ganhar mil, tá vazando aqui, zona, chama, meteu totalmente os adesivos aí, mano, Você que tem motoca, mano, quiser fazer adesivo, mano, cola aí na rapaziada, perto de casa, zona leste. Aqui que bairro, Penha? Penha? Vou deixar o WhatsApp, Instagram deles aí, endereço também, só brota, faz suave. Faz tudo, mano, desde o adesivinho no retrovisor até o envelopamento todo, mano. Qual a chance de eu meter o golzinho, mano? Gol turbo, uma corzinha top. Caraca, eu pensei que era pintura, mano. Chamonha, logos isso aqui, galera, é turbo essa boa? Caraca, eu pensei que era... Que era a cor, mano. Pausei esse vídeo aqui só pra falar que vai ter sorteio desse relógio, mano. Esse relógio eu comprei em Portugal, ó. Eu paguei uns 70 euros, mano. Eu não tinha ainda o meu Apple Watch, né? Então eu comprei esse relógio que eu achei colorido, mano. Mano, é uns 70 euros e cada coisinha dessa aqui, mano, é euro pra caralho. Eu usei... Não sei lá quantos euros, velho. O relógio original, nem sei falar essa marca, o Sweat. E como eu falei, mano, eu vou sortear pra vocês... Coisas que eu não uso, que eu compro, que eu ganho, né? E pega a visão desse relógio com duas pulseiras aí. Mano, esse relógio é pesado. Dá pra trocar a pulseira dele. Um relógio original, né? Pega a visão. Pesado não é essa, velho. Pra participar, mano. Um pouco suave, ó. É só você comentar nessa postagem aqui, ó. Que eu fiz no Instagram. Shape Inexplicável. A primeira pessoa que comentar Dona Amélia separado vai ganhar o relógio. Primeira pessoa que comentar Dona Amélia. Continua o vídeo aí. Eu já revelei quem ganhou esse sorteio, né? Vou mandar pra ele. E ainda tem esse sorteio rolando. Lembrando que esse sorteio aqui é só no canal. Só vocês estão sabendo. Fideliza lá no Instagram. Shape Inexplicável. Primeira pessoa que comentar Dona Amélia vai ganhar. Meu Deus do céu. O que vocês fizeram, velho? E aí? Você não pintou não, rapaz? Não, eu não. Eu sou... Mas cortou? Eu cortei. Eu sou... Eu sou educado. Deixa eu ver esse. Que isso, meu? O que você fez aí, velho? Ah, deu aquele talento lá, velho. Vira aí, deixa eu ver. Deus do céu. Deixa eu ver aí, pai? Pintei não, pai. Só cortei. Pintou não? Teve coragem não? Teve coragem não. Só mais pra frente. É um cavalo, pai. O que você fez aí, meu irmão? O carro tá lá, ele. O carro tá ali, gente. Que top, velho. Cortizão lá da Matarazza, lá ficou pesado. Assisti demais. Os caras... Falou que o meu ficou o melhor. Os Luiz do Sul e cortou o cabelo, pai? Ficou uma parada, né? E aí, cortou o cabelo? Uai, mano. Deixa ele aquele naipão, né? Estilo malados BH e nós, né, irmão? Aquele naip aí. Agora nós estamos em estilo... Olha quem tá aí com nós, pra perdida aí, pô. Pré-requisito aqui. Tem que pintar o cabelo pra ficar nessa casa aqui. É, pai. Só de boa. Que oitão aí. Ô, cadê a Panameira, pô? Pô, tá lá ajustando a suspensão lá. Não deu pra vir nela. Mas agora eu vim andar no GoPro, eu sei lá andar na Panameira. Ô, quem tem Panameira no Brasil tem na moeda, né, pai? Tá na moeda, cara. Tá na moeda. Tá na moeda, filho. Bancarinho. Que ano que é a Panameira, pô? Era 2011. Ela é mais... Ah, mais chega, hein? Eu andei na Panameira lá em Portugal. A direção é totalmente diferente de tudo quanto é carro que eu dirigi na vida. Ah, era o sonho, né? Era o sonho meu mesmo, assim. Era o carro... Na época eu te falei, né? Era o carro que eu achava, assim... Era o carro que eu acho mais top, assim. Rapaziada, você que não conhece esse é o Nicolas. Ele tem um canal no YouTube chamado Low Cars. É isso mesmo, cara? Low Cars, é. E ele é o dono da forma-forma, pô. Como é que é conciliar ser um empresário e ser o hobby? Às vezes o hobby fala mais que você tá lá no trabalho. Fala, pô, quero largar tudo que eu tô falando. Quero lá mexer no meu homem, né? Pois é, tem que conciliar, né? E, tipo, não dorme, né? Dorme pouco pra conseguir fazer tudo. Mas, às vezes, o hobby prevalece, né, pai? Você deixa tudo... Cara, é o que faz o coração bater, né? Tem coisa que você ganha dinheiro, tem coisa que você faz por paixão mesmo. A Low Cars, pra mim, é a parada... E acaba que quando você faz a parada bem feita, ela começa a dar certo e começa a te dar retorno. Então, aí, você consegue conciliar o útil ao agradável. Eu gosto pra caralho. Então, é isso aí. Vamos ali na Cruzarte, rapaziada. Que isso, pai? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Parece um dos pagodes, mas três, ó. Que isso, pai? Curtindo, né? Você vai fazer? Não, meu cabelo tá caindo, velho. Tô ficando caindo. Tomou tanto ovo ontem que o cabelo dele ficou mais legal. Ficou legal, parecendo um Goku pequenininho, rapaz. Ah, o Goku! Minha prima tá fazendo igual a minha mãe, velho. Pega a visão, velho. Marmitinha, melancelhazinha, abacaxi, toma minha irmã, hein, velho. Baranazinho zero. Ovo. Caraca. Só não bota a shape se não quiser, hein, Lucas. Marmitinha, frutinha. Baguio também. Tá tendo tudo. Tá tendo tudo, hein, pai? Na Plus Art, né? Pra refazer e trocar a cor dela também. Ela já tá soltando. Dá pra perceber que não é pintura. Não tem como, cara. É o tanque aqui, né? Vamos ver o trampo da rapaziada. Piraram no escapamento. Tamo... Ó, a Camara aí tá lavando. E vamos ver o que os caras tá fazendo. O Nicolas tem um canal de carro também, dono da forma forma ali. Os caras tá... Gostou pra falar de carro o dia inteiro, né? Aí, ó, vai baixar na ar. Ah, vai mesmo? Tá. Camaro na ar, pai. Pode revelar, pai? Pode. Sério mesmo? Sério, eu vim aqui aquela vez, né, pra fazer e agora eu tô voltando aqui com a forma. Não. Essa é a fórmula final? Fórmula final. E se eu não gostar, pai? Ué, e aí... Vamos fazer de novo, velho. Vai tomar, pai? Bom, vou tomar. Mandar real na lata? Vamos que vamos agora. Você tem que avaliar duas coisas. A primeira é o sabor instantâneo. Certo. E a segunda é daqui uma meia hora ou 20 minutos, pra ver se mudou alguma coisa na sua vida. Vamos embora. Se não mudar nada na sua vida, vamos... Seria empolgante de coração lá com eles, não. Então tá suado. Tá suado. Mas tem água pra brindar aí, pai? Que a XJ vai vir incomodando. Vamos que vamos na bruxaria agora. Vamos ver. Então isso aqui já é o sabor final? É. Eu peguei o sabor Guaraná. Guaraná é bom pra caramba. Só não veio o scoop, né, pai? Aí não. Tá. Vai ficar bravo se não veio o scoop, né, pai? É dois? Pode bater a dose? É, dois é... Dose de padrão, né? Vamos ver, cara. Ah, eu sou rigoroso no sabor, velho. Tá com medo? Ah, eu não. Eu já testei, né? Pra mim, pretende, tem que ser sabor bom. Igual o vodka. Eu odeio o vodka porque tem sabor ruim, né? Sabor o que é esse? Guaraná. Dá uma pressãozinha aí. Será, pai? Ele dá um gás aí. Primeiro vídeo meu, obrigado. Você viu? Ó, ó. Vamos ver. É, até que... Até que é duro também. Se tivesse uma profissão, testador de preto, eu ia ser você, filho. Por incrível que pareça, é bom. O único problema que ficou, o amarguinho, que igual você falou, da bruxaria pra rolar, se não... Não tem como a cafeína. Mas dos nacional que eu tomei até hoje, é o melhor. Ele é gostoso. Mas tem o finalzinho da bruxaria. Se não tiver o finalzinho, não vai bater. Aí é docinho demais, né? Tem que ter um amargozinho. Eu já senti já o produto final. Mas eu sou chato pra pré-treino. Manda real mesmo. Nossa, é o melhor pré-treino de sabor que eu tomei até agora. Nacional. Porque nacional tem um monte de limitação, né? Comparado com americano. A Anvisa, né? Limita muita gente e tal. Lá fora você consegue pegar muito, muito produto diferente daqui. Até pré-treino mais forte, mas aqui a gente tem que trabalhar... Eu trouxe um pra gente copiar o sabor futuramente. Você viu ali? Pode mostrar também as ideias? Claro, bora. Galera, aqui nós joga honestamente, né? Eu trouxe um pré-treino que esse realmente é pra ficar maluco. Eu hoje vou tomar esse. Vai tomar ele pra ele experimentar pra você ver. Olha como a evolução da forma-forma, né? Ele chegou ali e me falou. Tô, Goro, eu quero fazer uma parada pra você. Só que eu quero fazer do seu jeito. Eu não quero fazer do meu jeito. Porque o meu jeito, às vezes, é pagar dinheiro. O meu jeito, às vezes, é pra economizar. Tô, Goro, o que você quer? Eu falei pra ele. Eu quero um pré-treino com sabor que dê pra molecada sentir alguma coisa. Não adianta nada ter um sabor legal e a galera não sentir nada. Então, me passa cinco... Mandei cinco pré-treinos pra ele, os mais fauleira. E ele trouxe esse. Só que esse pré-treino surgiu no meio do caminho. O que a gente vai fazer? Ele vai experimentar hoje. Vai levar pra fábrica. Vai levar pro laboratório. E quem é que labora? Um bruxo lá? O que que é? Um bruxo farmacêutico, né? É, ele consegue assimilar tudo. O cara desenvolve isso aí. Tem a fórmula e tal. A gente faz laudo também. Mas isso assim, a gente consegue... Olhando aqui, você sabe o que que tem. Mas pra bater o sabor é difícil. É, pra bater o sabor, a gente tem que fazer muitos testes, né? Aí muda quantidade, muda flavorizante. Pra chegar nesse bruxaria aqui demorou pra um tempo. Ah, eu vim aqui tem o que? Seis meses, né? Seis meses. Seis meses passando do produto. E esse produto tá 100% pronto? 100%. Pronto só pra gente lançar agora. E uma ideia, rapaz. Se o lojista quiser... O lojista, porque, galera, a Farmaforma é um site de manipulados. Onde eles vendem somente no site. A parada é tão próxima. Que tamo aqui com o proprietário. O proprietário tem um canal de carro. Olha as ideias, mano. É tipo o Toguro. O Toguro vai montar uma empresa daqui a um tempo. O Toguro tem um canal. A proximidade. Você tá falando o cara aqui, velho. Não é uma empresa que você não sabe quem é. Que só visa fins lucrativos. Eu falei pra ele. Ele falou que tá, tipo, vontade de largar a Farmaforma pra ver do canal. E o hobby tá prevalecendo mais. A Farmaforma é um trabalho pra ele. E o canal é um trabalho, mas vira um hobby, né, pai? É. A low-car is aquela parada que é paixão, né? Eu gosto muito meio fitness. Gosto muito da farmácia. Fugia de produção, né? Então acaba que a nossa farmácia, a indústria, ela é uma engenharia. Eu curto muito isso. Mas carro é a paixão principal mesmo. Que é aquela parada que você acorda e fala... Pô, eu vou trabalhar ou vou mexer na Panameira? É a marompa pra você, sacou? É, né? Nós somos o universo, né? Tipo assim, você curte carro, mas o principal é a marompa, né? Então vamos ver qual é, pai. Vai tomar a sua ou cadê a sua dose? Pega lá, só que tem leio, né? Pega lá, pega lá. Legal, velho. Você envenenou o meu, né, pai? Mano, a gente colocou um pouquinho, mas brincando. Na realidade, galera, não vou envolver Deus, mas bateu. Mas o meu bateu também, né? Que eu te dei, ele tomou desse aqui, galera, pra ele experimentar. E o sabor, a gente vai tentar chegar no sabor desse aí. Muito top, muito top mesmo. Eu tenho frescura com sabor de pré-treino. Não sei se você tem frescura. Esse? Eu envenenei ele com esse aqui, pra experimentar. E o sabor é bom? Top, parece a culpa. Essa é a ideia, galera. Chegar no sabor americano com a bruxaria do americano. A bruxaria chegou, mas no final... Fica um engasgalo, mas aí... Mas bateu, velho. Top. Top. Bom? Top. Esse é o que a gente vai chegar, né? Mas o bruxaria tá aqui. E aí, rapaziada? A Hornet ou a XJ? Qual das duas, pai, você achou o design mais bonito? As duas, filho? Mas o barulho, você viu o barulho da XJ? Não, não, não. Essa aqui, você tava nela agora? Qual que foi? Agora, essa. Ah, sei lá. Tava cabuloso aqui o barulho. Qual das duas, pai? Você acha? Formélia. Formélia, né, pai? Olha lá. Melhor quando você tem dúvida, você vai pegar as duas. As duas, mas tem uma que você sai... Pô, hoje eu quero sair do quê? É o sentimento, né? Que a gente tava falando. Tem uma que você gosta mais. Olha essa aqui, tem história, primeira. E essa aqui ainda não é minha? Tá na aposta ainda? Vamos ver, tô esperando a derrota não botar o shape, né? E o Camaro, pai? Pesado, hein? Mas ela da Plus Art aí fazendo história, mano. Olha os robozão chegando. Pau, não é, gente? Pau, é, pai? Você curte golzão mesmo? Eu curto, pô. Curto é nada, rapaz. Você prefere Ferrari? Não, que bom. Você prefere o quê? É raiz. É raiz? A P ou Ferrari? Que caro, é turbão? Como que é? Não. Seu pai tem turbão, pai? Não, mano, meu pai nem tem, tio. E como é que você curte o carro antigo, pai? Ah, mano, aí já é costume da família, tá ligado? Ah, isso mesmo? Não já é costume da família. Caralho, mano, o que você gosta? Sete, tio. Sete já desenrola assim? É, mano. O que é que ele é seu, pai? Primo. Primo, moleque, é bravo. Vai dar trabalho, hein? Esse aqui é meu irmão, tio. É mesmo, seu irmão? Moleque, vai dar trabalho, hein, pai. Olha os golzinhos aí, olha os golzinhos. Olha os golzinhos. Chama, pai, lá. Olha ali também, cara. Chama, pai. Tá muito baixo, isso aí não anda, não, pai. Será que anda? Qual anda mais? Fala pra ele lá. Quota mais. Tenho certeza que é esse daqui. Aê, vamos voar ele e falar, essa porra não anda, não, pai. Quanto um borrachinho aí, mano, você cantando com o carro do aqui. Ah, isso aí quer acabar com o carro, pai. Aí não, pô. Golzinha só pode desfilar, pai. Você viu o golzinho? Vou postar no YouTube. Fala aí o seu Instagram pra molecada real. É, Rafa XSkiller. Você já tem Instagram? Joga Free Fire também? Jogo, jogo. Esse moleque é bravo, mano. Você joga? Você joga comigo ou não vai? Você é bravo. Você já tá contratado no lugar do Stroller. O moleque é mais desenrolado do que o Stroller, hein? O moleque é desenrolado, hein? É bravo, bravo. É? Uai, bota ele pra fazer uns trampos aí, pô. Chegamos tarde, hein, pai. Os caras tinham que botar lá na exposição. Olha, eu ia pra exposição, filho. Vamos lá? Bora, é. Bora. Vai lá, que eu vou pendular de cima. Só se você falar, ó. Você vai chegar naquele cara lá e vai falar, ó. O seu golzinho é mais feio que o branco. Eu vou lá falar também. Mas vai intimando, pai. Falou? Vai igual malandrão, pai. Vai igual malandrão, pai. Fala, ó. Aqui, o golzinho... Olha lá, o golzinho dele é feio. Tá muito baixo. Pode falar que não anda. Fala que ele gol não anda. Tá muito baixo. As orbit... Pode falar, pai. Pode falar, pai. Orbital tá muito baixa. Olha lá o golzinho também. Fala assim. Pode falar que é feio? Pode falar, pai. Que é feio. Tá muito baixo. Pode falar. Pode falar. Fala aí. Tá muito baixo. Olha lá. Difícil de manobrar. Fala pra ele, pai. Já enxama, já no grau. Aí, mano. Você fala que tá muito baixo. Tá muito baixo. Fala aí. Fala aí. Fala que o golzinho branco tá mais bonito. Carroco e o concurso. Olha lá, pai. Tá muito baixo, fala. Isso aí tá muito feio. Muito baixo. Caramba, molecão. Carro baixo, pô. Não, não. Tem que ser baixo. Não, fala que tá muito baixo. Não, fala que tá muito baixo. Baixa e turbo. Baixa e turbo. Vamos baixar aquele correntinho. Ei, parceiro. Estão sonhos pra tirar a racha agora. Acabou de zoar meu carro. Putz de... Aí, mano. O carro baixo aqui, tio? Fala aí. Fale não, sabe por quê? Por causa que raspa o para-shock. Aí, ó. Ó, só olha o motor. Quanto mais bonito. Olha lá, pai. Olha lá. Malu, pai. É seu, mano. Seu moleque é brabo. Sete anos mandando a ideia, pai. Pô. É seu, gente. Vamos dar uma volta de turbão, pai? Tá vendo, tio. Vamos dar uma volta de turbão? Vamos, mano. Vamos. Vamos mesmo? Vamos. Pede pro seu pai lá, pai. Eu quero dar uma volta de turbão. É, eu posso dar uma volta de turbão? Ele não é seu pai, pai. É senhor. Ele é meu primo. É 39, quase 20, pô. Ah, e ele libera de boa? Ouça isso. Tá bom, já vou chegar. Então é isso aí, rapaziada. Chegamos no evento aí. Você vem sempre aí, pai? Não, mano. Mano, nossa primeira vez, tio. Mas tá muito animado, né? Tá muito animado, pai? Sonho em ter um golzão? Sonho, mano. Que calça? Você quer gol, baratinho ou saveiro? Nós dois, baratinho e gol turco, mano. Sempre quis ter... É, pai, pai. Esse é o Santana, né? Santana, não? Santana, é. É isso aí. Ele já teve, mano. Ele já teve. Já teve? Como ele teve, velho? De brinquedo, né? É. De brinquedo, né? É. Não. Como é que ele vai andar, velho? É do pai dele, né? Ah, então explica. Tem que explicar, né? Sonho, pai. Uma veco. Olha a chance. Tá vendendo 120 mil, brother. Ai, se fosse até um... Não, não tem valor, pai. Cada um tem um valor no... Ó, o bichão V8, velho. Bonito, hein? Ó. Meu sonho, uma veco, hein, velho. Uma veco é top, hein, velho. Mano, você tá com cara de doença, velho. Ó, a primeira coisa que a gente fala. Oi, tudo bem? Mano, você tá com cara de ruim, cara. O que tá acontecendo? Acabou as tremas? Acabou pra baixo, né, mano? Texto baixa, velho. Meia bomba. Espere. Saudade de você. Daqui a pouco nós conversamos, porque o som não vai dar direito, doutoró. Caraca, os caras apelam, hein, fellas. Olha isso. Nossa senhora. Aí é apelação, hein, velho. Aí é brabo, hein. Pra beira, hein, carro esse, fellas. Mas eu não manjo, velho. Placa preta. Tosca, mano. Caraca, aí enfeitou, hein. Aí tirou onda a paratosca, hein. All clean. Eu gosto de cofre assim, velho. Limpo. Clean. Caralho, a paratosca tá chamando, fi, ó. Vem, fellas. Jão americano também eu sou fã, hein, velho. Que dó de charge. Essa cor também é maligna, hein, fellas. Curto. Tá chamando. Sonho, né, Velazos Furiosos 2, velho. Esse tá bonitão, hein, velho. Nossa. Sonho, hein, mano. Quem sabe um dia, graças a Deus, tá... Hoje nós dá pra brincar, né. Antigamente nós vivíamos só no sonho. Hoje dá pra envolver as motocas no rolo aí, né. Caralho, motoca, Gol. Eu gosto desse carro, total. Você gosta de qual carro? Ah, mano, eu gosto do Mercedes, né. Saber que é o Mercedes. E carro japonês que eu tô gostando agora também. Esse eu não entendo tanto. Mas tô gostando agora também o carro do Inford Speed. Sério mesmo? Sério, o carro do Inford Speed eu gostando mais. Você comprou um Subaru, pagou quanto? Mano, pagou barato. Subaru não, aquilo lá foi um Mitsubishi, não? O que que é? O Subaru. Pagou quanto? Mano, foi NX5. E qual a tabela? Não sei, por aí. Tava equipado, tudo isso aí. O cara tem dinheiro é foda, barato. 45 mil. Pro carro, né. A vista, você pagou? É. Caralho, Fábio, tá rico aí. Não, mas foi um coelhão que eu tinha guardado aí. Fazendo. Prostuinho. Olha o Zona Fiat 647 aí. Prostu. Pequenininho, né? Você é brabo, hein, Félix? Sonho, hein, mano? Não é um modelo luxo da primeira geração do Dodge 1800. E o outro que a gente vive, é o brabo, hein? Olha, Félix. É o último modelo do Dodge 1800. Que é a última reestilização. É sonho, sonho, é porra. Que eles chamavam de painel inglês. Tem, Félix. Bora, pai. Bonito, pai. Pega visual. Esse lançamento que a gente tá fazendo hoje. Então, velho, olha isso, Félix. Esse tá pelo, hein, ó. Os caras tão indo embora, eu acho. Só os charjão. Ó, esse também tá pelo, hein, velho. Bonita a pintura, hein, mano. A pintura dessa é a maior nota pra brilhar desse jeito pretão aí, mano. Ó. Mal, mano. Olha o Tiozão. E seu pai, filho, ó. Queria que o pai fosse do corre também, pai. Com nós. Ó. Aquele é vermelho, ó. Ó, o outro vermelho é bonitão. Isso aí aqui também, Félix. Que você tá vendo aqui, ó. Nossa senhora. Esse é o... Olha, mano. Isso é bonito, hein. Essa porra é turbo ou o que que é? É tudo... Mas esse barulho não tem turbo, né, não? É tipo uma... É como se fosse um turbo, mas é diferente. Porque não dá pra turbinar V8, tá? Tá, ué. Caralho, essa porra tem tudo? Braba, hein. Turo aí, galera. Eu fui ver de comprar o golzinho quadrado, só tem esse golzinho BX aqui, ó. Cinzão, velho. Ó, os caras conhecidos, Nicolas, aqui no rolê de carro, velho. Panameira, pai. Quem tem Panameira, tá na moeda, hein, pode ser legal, hein. Tá na nada. Empresário, farmaforma. Mano, libera a gente, é barulho. Eu falei com o amigo do Toguro. Isso aí, falou que tá vindo do Toguro, tá de barulho, velho. Tô devendo um banco também. Casa Maromba. Mas virou ano, vai lançar um foguetão. Virou ano, vai lançar um foguetão, cara. Rapaziada que gosta de carro aqui. É fanática, né, velho. É fã mesmo de carro, velho. Que isso aí, Fábio. Mas os caras, que isso aí, ó. Gorsão, ó. Olha lá o boiachão. Trazão principal. Oi? Trazão principal, motorista. Chamou, hein. Ó o gozinho, 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 ó o gozinho. Ó o gozinho, ó. Peidou. Peidou. De Onoconoco. Peidou. Ó o Gui tá perdido aí, pai? Não, você que tá perdido. Aqui é meu rolê, cara. Cadê? Você tá de colnave aí. O carro de carinho, ó. Cadê, pai? Tá lá embaixo. É o carro do céu rei ali, ó. Do céu rei ligado. O carro dele nem grita, hein, esse gozinho aí que você acha? Sei não, velho. Acho que é aspiradinho ali, né? Aspiradão. Tá bom, aí, ó. Passatão? Passatão, Santanão? Santanão. Santanão, pai. Olha lá. Essa veroca. Ó o outro gozinho ali, ó. Vemo aqui comer. Fábio, qual foi a última vez que você tomou banho? Hoje. Tá fazendo CC, sabia disso? Você sabia não? Sério, meu? Você já sabia disso? A menina cai nessa. Toda vez que você grava vídeo com o Togura, tem muita sorte aqui, ó. Cavalo, você se importa de dar uma fungada, não? Sério? Não, eu não tô. Não, eu não sou pra gravar. Você tá sentindo ou...? Já senti o cheiro do chulé dele no homem, já. Não é o mesmo papo, eu queria. Não é o mesmo papo. É dólar, eu tenho 10 caras lá e é meu. Se você não tem é isso, mas enfim. Você não tem chulé, você é o único. Você é... Não, eu não tenho, realmente, nunca tive. Agora, CC, realmente... Não, realmente, tem as vezes, né? Agora, mano, talvez todo mundo me vinha pra gravar, ele falava a mesma coisa. Então, assim, não dá nem pra acreditar muito, né? Você não tomou banho hoje, por quê? Olha a minha pele, como tá lindo, só. Quem vai pagar o já, tem quem? Fala. Tem, eu vou pagar. Ah, de todo mundo, hein? Porra! Esse dia é seco. Pode pegar você na careta. Tava fazendo careta de louco, mano. Claro, Togura. Ah, você tá falando quase sério aqui, você... Você nem percebeu, Cavalo? Não, eu tô. Não, ele tava assim, ó. Não tava? Tava abrindo minhas caixas postais, né, galera? Abrindo minha caixa postal, né? Porque eu vou ter que enviar o Apple Watch do ganhador, né? Do sorteio que eu ainda não enviei. Eu tava viajando, acabei não enviando, mas saiu o resultado já do primeiro Apple Watch. Ainda tem outro Apple Watch que vai ser realizado. E eu fui abrir porque a caixa dá certinho pra eu enviar, ó. Certinho. Ganhador aí do Apple Watch. Sorteio. É. Opa, será que eu quero certinho? Cabe, pai? Tem que caber, né? E na hora que vem, né? Nossa caixa postal. Olá, Togura. Tudo bem? Vemos por meio desse e-mail. Presentear. Todas as vezes que mesmo sem saber você me motivou, mano. Você é louco, mano? O presente é uma pequena homenagem. Eu acho mais ou menos obrigado por tudo. Instagram. Luxo do Vale. Somos uma loja virtual do Vale do Paraíba. Localizado em São José dos Campos. Valeu, pai. Vamos junto aí, ó. Tem pessoas que é lazarenta demais, né? Foi a minha camisa do Brasil que eu ganhei, mano. Olha isso aqui, velho. Filha do lazarento, velho. Eu tava indo dormir, velho. Você faz me emocionar essa hora, cara. Porra, meu Deus do céu. Quero agradecer aí, rapaziada, novamente. Luxo do Vale, mano. Valeu de coração, velho. Puta, mano. Que você quer me matar desse jeito, né, velho? Dona Amélia, velho. Amélia. É o nome que vai ficar na mente de todo mundo, velho. Essa é a Dona Amélia. No Fit aqui, tô gravando uma cenazinha pra Sport TV. E vai sair na Sport TV, velho. Basta a chance, tô duro na Sport TV. Falando um pouquinho de implementação, um pouquinho da Growth. E sobre o evento Growth Day que vai rolar. Se você não tá entendendo nada que está acontecendo, vai acontecer um evento em São Paulo chamado Growth Day. 4 mil pessoas no Crédio Carral. E eu serei um palestrante, mano. Basta a chance, mano. Então eu pulei aqui na Blue Fit pra gravar uma cenazinha que vai sair no Sport TV. Tem uma rapaziada aí já treinando. Obviamente. Porque eu tô brisado, eu tomei um pré-treino pra falar melhor. Você viu o último vídeo, né, mano? De motivação. Tomei um pré-treino sem motivação não sei nem da onde. Vamos ver no que vai dar isso aí. Depois da gravação, galera. Olha o nosso marketing aqui, ó. Derrota, cuida da finança. Não trouxe um real de lucro pra nós. E tem um marketing. Você confia nessas pessoas, mano? Tem que confiar, né? Não, derrota é o dinheiro, mas em meses não trouxe um real pra nós. Trouxe um sorteio e ainda ganha o dinheiro em cima. Você colocou um prazo e vê se vai dar o dinheiro. É, e o VESGA é o nosso marketing. Mas e aí, pai. Você como proprietário da Farmaforma e dono de um canal, o que você tá achando da rotina do teu grupo? Cara, pesado. E aí, moço? Tá bem, pai? Tá lá no clipe do ar. Olha lá, pai. Cadê os caras do clipe, pai? Faltou tudo hoje, pai. Faltou até o at? Faltou todo mundo. Ah, mandou a foto nossa pra ele lá. O que você tá achando da rotina do teu grupo? Pesado, né? Muita gente acha que é só gravar videozinho, pai, subir. Não sabe, é pesado. Pesado. Vamos pra Esporte TV e voltamos. Tamo na Santa Efigênia. Derrota vai na General Osório, que eu tenho que comprar umas rodas pra XJ, né? Comprar uma roda pra XJ, que tá com a roda vencida. Grabeu a viola. Venciu agora. Tava até agora no Santa Efigênia. Olha a visão. Seis e meia da noite. Negocionou nos PC pra Casa Maromba, né? Correria total. E todo mundo na Santa Efigênia tá falando do clipão, mano. O clipão de funk aí que a gente gravou com o MC Watt, que eu conheci aqui na Santa Efigênia, velho. Galera, do centro da cidade eu colei aqui na Plus Art Envelopamento. Eu comprei lá na cidade uma roda pra XJ. Uma não, duas, né? Dois pneus, zero, porque o pneu já tava zoado. E essa motoca aqui, pai, vai fazer o quê? A gente vai fazer um kit de proteção nela, PPF. Kit de proteção PPF seria tipo um... Preciso transparente, alto brilho e protege de picada de pedra, risco, mosca, essas paradas tudo aí. Segura tudo, segura tudo. E vai na moto inteira ou só aqui? Vai na parte aqui, o kit frontal para lama lateral, nas duas dentro do farol. Porque esse cara pega estrada o tempo todo. Pega estrada a 299 direto. Caraca, então, rapaziada, você que tem uma motoca desse nível aqui, quiser fazer algum envelopamento e não quer pintar a moto, né? Traz aí, faz proteção de... PPP... É PPP como o nome? PPF, né? Porque protege de... Proteção de... De pintura, tá? Vamos ver como é que ficou a cor da XJ. Muito branco pra vocês a XJ, mas... Mano, tá pesado, rapaziada. Não dá nem pra distinguir no vídeo que cor que ela é. De tão pesada que ela tá, mano. Tá pelo, mano. Amanhã eu vou revelar pra vocês a cor. Amanhã é um vídeo, o próximo vídeo, né? Porque, mano, tá pilo, filha. Ficou top pra caralho a cor, velho. Então, se você que tá envelopando o carro, quer envelopar o carro, brota aí na PlusArt. O endereço tá aí. WhatsApp também da galera.